Boa noite a todos, só para saudar aqui o nosso presidente Okamoto, Luiz Eduardo, Zé Disseu e os demais companheiros e companheiras que escreveram na revista, que são 20 pessoas, variados segmentos da esquerda brasileira, tem gente que está afiliada ao PSOL, tem gente que está afiliada ao PCdoB, tem gente, uma boa parte está afiliada ao PT, alguns até sem filiação partidária, mas todos, de uma forma ou de outra, participaram do período sombrio da ditadura militar, uns que estão desde o início, até antes dela, como é o caso do Zé, do Rui Falcão, do Milton Temer, do Frei Chico, e de outros que viveram ali o período que também pegaram a rede e tiveram um largo trabalho nessa questão da defesa dos presos políticos, qual o nosso, o Krenhalg é hoje o maior expoente dessa luta dos advogados, essa semana, até recentemente, faleceu o nosso companheiro Marcelo Serqueira também, que faleceu tem uns dois meses atrás, era um dos poucos também, faleceu, eu ia inclusive chamá-lo para escrever, porque ele foi vice-presidente da ONU e quando o Serra foi presidente, era um cara ligado ao partidão também, então, essa revista é, nós estamos distribuindo ela, nós fizemos uma edição depressa, porque, de um tempo para cá, e com a pandemia em especial, a gente está trabalhando muito a questão digital, mas a gente sabe também que a turma nossa, principalmente a velha guarda, gosta muito de um papel, porque está acostumado a distribuir papel, distribuir jornal em porta de fábrica, colar cartaz, e a gente falou o seguinte, precisava de um registro histórico, então, a nossa ideia é distribuir essa revista para as principais bibliotecas do país, para ficar como registro histórico, porque o golpe de 64 é um marco sombrio da nossa história e vai ficar, e a gente vai fazer uma distribuição seletiva para que ela chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, a presença de todos aqui é fundamental e para reforçar mais ainda a justeza do trabalho que a gente teve aí da Fundação Perseu Abramo e todo o apoio para produzir esse material. Muito obrigado. Obrigado.